Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma venteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma venteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma venteadeira Cabe em três vidas inteiras Cabe até o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe até o meu amor Cabe em dois vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Abertura Abertura